Bem-vindos, nerds de tudo, fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports, pra falar sobre o último patch notes que entrou dia 9 de dezembro agora, ontem às 2 da manhã, na verdade, né, então é mais um ajuste nas armas do Cold War, né, porque agora a gente tem um modo onde é liberado você usar qualquer loadout, e parece que a Raven Software tá nerfando as armas do Cold War pra habilitar, né, pra permitir com que as armas do Vanguard subam e alcancem o status de meta e sejam mais jogadas, perfeito? Então, a K-47 do Cold War nerfada, né, o Recoil Deviation é o antigo Bloom, beleza? É o desvio, é o spread, é o espalhamento das balas, então este novo valor, ele foi acrescido. Então, a K-47, ela atira um pouco menos do que onde a mira tá mostrando, ela desvia um pouquinho mais do que onde a mira tá mostrando. A M-2 teve o seu multiplicador no pescoço decrescido, teve o seu recuo e o seu desvio acrescidos, então agora a M-2, ela quica mais e ela desvia mais a bala de onde você tá mirando, então ela ficou menos precisa e menos controlável, a M-2 que era o principal rifle de assalto. Marksman Rifle, bufaram o Crossbow, agora você mata com tiro no pescoço e quase mata com tiro no torso, né, deixa com 10 de vida. Não acredito que ninguém use o Crossbow pra valer, mas tá aí se você quiser especificamente testar. O Marksman Rifle Charlie, que é a casinha do Modern Warfare, foi nerfada e eles decresceram o Flint Resistance, tá? O Flint é um efeito, é um status que ele provê a sua resistência, né, no caso do Flint Resistance, é a sua resistência até a sua mira mudada, até a sua mira deslocada enquanto você toma tiro. O Flint, em inglês, seria hesitação, é como se você estivesse mirando e você tomasse tiro e desse aquele pulo, né? Os rifles do Modern Warfare e do Black Ops Cold War, eles tinham bastante resistência à Flint, e isso permitia que os snipers jogassem de forma agressiva. Agora isso é reduzido pra ficar par com as armas do Vanguard que tem essa Flint Resistance mais fraca, tá bom? Se vocês experimentarem a CAR do Vanguard, você vai ver que ela pula bastante quando você toma tiro. O R1 Shadowhunter, né, mesma mudança pro Crossbow e pro R1 Shadowhunter do Cold War. A faca balística agora teve seus status aumentados, então é quase hit kill, né, falta 2 de dano pra ter seu hit kill no torso. Vai dar pra você fazer algumas coisas bem legais se você tiver a faca balística. Tem algumas armas corpo a corpo aqui, basicamente todo o Lunge Distance, que é a distância daquele pulo, né? Sabe quando você usa os bastões de calha e você chega perto do alvo e você usa um melee e você teletransporta direto e acerta o seu hit? Isso aqui foi nerfado pras seguintes armas, tá? O bastão de Baseball, o Battle Axe, o Kane, né, não sei se é cano, não sei como é que tá traduzido, e a massa, beleza? Shot Gangalo 12 recebeu mais um nerf, né, velocidade de movimento e velocidade de movimento mirada reduzidas, ambas, beleza? O rifle Swiss K31, mais uma vez, com a resistência à frente nerfada também. As submetralhadoras, tá? As MP5 do Black Ops Cold War, a MP5 do Modern Warfare e também a OTS-9, as três submetralhadoras mais competentes do jogo, tiveram os status bem reduzidos, beleza? Principalmente de dano na cabeça e também o dano máximo, tá? Reduzidos, marginalmente reduzido aqui pra OTS-9 e pras outras, né? Até um pouco triste aqui. A MP5 do Cold War, o dano máximo foi reduzido de 31 pra 20. 20, tá? Ou seja, todas as partes do corpo você vai dar menos dano. E aí eles ajustaram um pouquinho o dano do headshot também, diminuindo o valor. Acredito que isso aqui não vai ser mais usado, tá? Nesses valores que estão sendo utilizados aqui. Decrescido, fire rate, diminuído a cadência de tiro, sprint to fire time, etc. Enfim, isso aqui só afeta a Warzone, elas vão continuar boas no multiplayer. O sprint to fire time foi decrescido em 2.6%. Enfim, acho que é uma arma que já não tava tão boa, já não era tão utilizada, agora com menos cadência, não sei. Bem amassadas as submetralhadoras do Black Ops Cold War, sobretudo. Elas têm uma vantagem muito boa, né? Que é a velocidade de movimento. Então agora, essa velocidade de movimento, ela vem com custo, que é o custo no TTK. Attachments. A mira óptica G16 2.5 do Vanguard, que é uma das mais utilizadas principalmente pra rifle de assalto, teve a sua posição do olho arredada pra frente. Então a mira, ela tem um zoom um pouco mais próximo do alvo agora, o que é bastante legal. E os estoques aqui, as coronhas, que eram as coronhas que davam modificação de velocidade de movimento. A coronha Rider e a coronha SAS Combat foram nerfadas. Então as armas do Cold War agora que você estiver usando equipadas com essas coronhas, não darão tanta velocidade de movimento. Então como eu falei com vocês, claramente mudanças, principalmente no Cold War, principalmente nerfs importantes nas armas metas. E eu acredito que seja bem pra trazer as armas do Vanguard um pouco mais para o jogo, seja você jogando no jogo que vale tudo ou não. Então o modo Vanguard Royale me encantou, eu achei legal. E o modo liberado, eu achei um pouco desnecessário. A sensação é muito de Verdansky normal, né? Parece que não mudou nada em relação ao jogo, nem o mapa. É estranho, o feeling não encaixa muito bem. Porém, se você quiser continuar jogando com as armas do Vanguard, eu espero que estejam pau a pau ali em termos de competitividade, né? O TTK tá um pouco mais alto. É nítido que você não tá conseguindo derrubar os adversários tão rápido quanto antes. Tá gostoso de jogar e é isso que importa. Um asterisco sobre essa coisa do gostoso de jogar é que, cara, nos últimos dias a gente tem experimentado uma miríade aí de crashes, tá? O jogo crasha toda hora, o jogo buga toda hora e a gente teve bugs também nos attachments, né? Os pentes aí da STG estavam bugados, tem pentes de outras armas estavam bugados. A gente tem, por exemplo, os modificadores de dano. Tudo do Vanguard que estiver falando que aumenta dano, mais damage, não coloque porque simplesmente não tá valendo a pena, não tá funcionando, tá bom? Um exemplo é a STG, tem um carregador de 45 que fala que aumenta o dano, não aumenta, e tem um carregador de 60. Use o carregador de 60 que é o que vai te dar mais felicidade, beleza? Os attachments não estão funcionando como deveriam. E, cara, eu tava muito animado e eu tinha trazido a informação pra vocês falando várias vezes que a integração com o Vanguard seria muito mais suave que é a integração anterior, porque, né, o Warzone e o Vanguard, eles compartilham, né, da mesma base, da mesma engine, mas a gente tá tendo aí grandes problemas, grandes problemas de estabilidade, grandes problemas de console, tá? A galera do console não consegue jogar, não consegue conectar nos servidores, não consegue ficar online, não consegue jogar sem crashar, sem frisar. Muita gente reclamando que tá tendo que puxar o jogo da tomada, o console da tomada, porque o crash, ele tá dando tela azul no próprio Playstation, no próprio Xbox, que nem responde mais aos comandos, tá bom? É isso, tem um grande asterisco aí. As partidas que a gente consegue jogar até o final são gostosas. O feeling do jogo tá legal, gostei do mapa, mas a sensação de que a empresa tá testando a paciência dos jogadores continua lá. E isso é foda, isso é foda. Eu tenho um desgosto enorme de trazer essa informação pra vocês, tá? Porque, afinal de contas, é o nosso trabalho, faz parte da minha obrigação também com vocês, trazerem vídeo, informações e tal. Mas eu quero que vocês entendam o desgosto, né? Eu quero que cada vez mais vocês se interessem pelo game, vocês se animem pelo game, entendeu? Vocês tenham mais vontade de jogar, vocês consumam mais conteúdo, vocês desejam mais lives, faz parte. Mas eu não tenho a cara de mentir pra vocês. Então é isso. Espero que tenham gostado. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessas mudanças. Deixem o seu like, compartilhem e se inscrevam no canal. Lives todos os dias em twitch.tv.com. Um beijo do Ogro, nosso conteúdo é diferente.